Começa a sub-americana pra Corinthians e River Plate no Paraguai Nos defensores del Chaco em Assunção A mortavela corre frouxa na 105 O derrubou na 105 Bora lá, Tim Corinthians no ataque, agora pra Leonardo, até rolou pra Luan, vai pintar o gol, olha o Luan Luan, pelo amor de Deus, o que você fez Luan? Na tentativa de tabela, tabelou legalzinho, até que transou bem a jogada Luan empurrou pra Leonardo na direita, empurrou a chucarada na marca penal pro Luan Era só bater com a canhota e correr pro abraço Vai trabalhando a equipe do Paraguai, a bola, atenção na boca do gol, a batida do Quinhones pra fora Jesus Maria José, quase tomamos um gol dessa equipe péssima do Paraguai Azeitela pro Quinhones, ele bateu de fora da área, a bola foi no cantinho, passou Raspando posse da meta do goleiro Cássio Quase levamos um gol desse time extra aí Xavier, veio pra conter uma bancha, obrigou pela aposta de bola, boba Chapierre Rola a bola, mas é uma temeridade tocar ali no Bruno Mendes, hein? Não toca muito nele não, que sei não, hein? Olha o Otero, o Otero tá afim de serviço, enfiado dele, bola Falhou o jogueiro, a bola sobra o problema, até vai pintar o gol, quer ver, quer ver Bate pro Gomamota, ajeitou, engatilou, soltou o sapato, as comas! Tava lá pra conferir Que lance, hein? Agora não era pro Léo chutar Era pra enfiar na segunda trave que o Jô Tava lá, livre, leve e solto, sozinho pedindo É aí que eu digo, na hora de chutar, os caras tocam E na hora de tocar, eles chutam É tudo, tudo ao contrário Olha o Quinhones, olha aqui, mira o River Plate Vai rolando curtinho pra Sousa Vai se apresentando na área ali O Pérez, olha o Sousa, vai pintar o golaço Bateu no travessão Cássio Pegou, soltou, largou até você, Cássio Que coisa, uma sapatada no Sousa No meio da rua, a bola deu no travessão Subiu O Cássio saiu da pequena área A bola lá dele, ele catou o frango No que ele foi pegar, a bola penosa Ficou na mão dele E aí chegou ali Fechando na boca do gol o jogador da equipe do River Plate E ele foi obrigado a meter um tapa na bola E soltar, apertar pra escandeio Aburrou pra Vitinho, Vitinho Pra Fábio Santos, Fábio Santos Rolou uma canhota pra Gabriel Pereira Vai fazer o cruzamento Voltou na entrada, uma grande era pra Vitinho Vai soltar o sapato A partir da Ascona Defesa, essa do goleiro paraguaio Gabriel Pereira foi pra linha de fundo Rolou na esquerda, na entrada da grande era Vitinho ajeitou uma sapatada Espauma Ascona, meteu pra para escandeio Quase o gol, o corintiano Rufino Tiro de meta pro Cássio, sai jogando Cássio tem pressa, vai rolando lateralmente Lá pela direita, acabou Termina o jogo, a pinta Dário Herrera, graças a Deus que o jogo foi ruim Amanhã eu vou procurar um psicólogo Pra ver se fica o bom pra transmitir São Paulo e Santo André Que transmitir jogo do Corinthians E está parecendo um psicólogo Que nasce é um psicólogo E a apenas tomadareen